Como é bom andar na luz? Um bom dia com Jesus, eu sou o pastor Guilherme e quero deixar para você aqui mais uma escritura, mais uma pequena meditação para nós e espero que isso te ajude no decorrer deste dia, te abençoando, te abrindo novos horizontes aí na sua vida, na sua mente e que faça você se aproximar do eterno Deus. Sabemos que não podemos de forma alguma andar distante dele, tudo que nós precisamos nesta vida, todo socorro, toda alegria que você tanto busca, toda felicidade que você tanto almeja, saúde que você necessita, tudo isto você encontra na fé direcionada a Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Se você colocar o seu coração no Evangelho, o Evangelho vai tratar destas feridas que te perturbam, que te machucam, vão dar um propósito a sua vida. É triste demais andar desorientado, andar perdido, sem ter um rumo, sem ter uma direção, mas como é bom saber que Cristo tem para nós hoje um caminho mais excelente, um ponto de apoio para nós. No meio das densas trevas encontramos um lugar seguro, um porto seguro e Cristo é isto para nós. Viver sem Cristo é viver em trevas, é viver em sofrimento, mas andar nele, caminhar com ele é sempre ter uma luz guiando o caminho. Está ali, tudo ao redor em trevas, mas na tua casa tem luz, no teu caminhar tem luz, no teu dia a dia haverá sempre algo te dirigindo, te colocando em lugar seguro. Isto é andar com Deus, eu espero que você almeje isto em sua vida também. Quero ler com você hoje aqui, no amanhecer de mais este dia, a escritura em 1 João 1, versículo 7 Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que coisa maravilhosa, se andarmos na luz, há benefícios demais para aqueles que andam na luz do Senhor, para aqueles que não são encantados com as luzes deste mundo, que estão aí irradiando prazeres, irradiando ganâncias, modelos de vidas pervertidos, sabe? Tudo guiando pessoas cada vez mais a uma escuridão, não é para fora da escuridão, mas cada vez mais para dentro da escuridão e elas vão sem perceber, elas estão indo atrás de caminhos errados. A Bíblia diz isto pra nós em Provérbios capítulo 14, se não me falha a memória, que há caminhos que ao homem parece direito, mas que o fim deles são caminhos de morte. E você pode notar que um jovem que está começando a sua vida, ele não tem noção do perigo que está à frente, ele não sabe, ele começa a se envolver com amizades erradas, começa a frequentar lugares ali perigosos, ambientes tóxicos para a sua vida, para a sua alma, para a sua existência, por que não dizer assim? E ele não percebe isso, ele começa a tomar decisões contrárias à palavra e aquilo não o perturba, mas parece que ele está fazendo certo, parece que ele está decidindo o que é correto, quando na verdade ele está tomando o caminho do erro, tomando o caminho de uma morte espiritual, de um afastamento do Senhor, o que não vai causar bons resultados na sua vida. Mas o irmão Brana diz assim, aqui na mensagem, a grande luz resplandecente, ele diz, mas para aqueles que buscam a Ele, a Deus, parece que uma luz diferente começou a brilhar, que o está declarando. Sabemos que muitas pessoas ao buscar por Deus, miram nas igrejas, nos sistemas do homem, mas quando você realmente quer encontrar o Cristo da cruz, então esta luz, esta revelação para enxergar a Cristo, ela é uma revelação diferente. Ela não chama, a Bíblia não está chamando você para ser um religioso, não está chamando você para ser um fanático, para ser apenas um membro de uma igreja. Cristo quer algo muito maior do que isso, Ele não quer que você seja um membro apenas de sua igreja, Ele quer que você seja filho dEle. E por isso, todo um projeto de Gênesis Apocalipse, está sendo revelado a você pelas escrituras, para que você venha a conhecer realmente a Cristo, e então entender os benefícios deste andar na luz. Ele diz assim, olha, mas para aqueles que buscam a Ele, parece que uma luz diferente começou a brilhar. Nada no mundo é igual ao brilho desta luz. E isto, esta luz, é o que está declarando Ele. É um brilho diferente que o está declarando, está dizendo, olha, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não esqueça disso. Quando você conhece a Cristo pelas escrituras, a escritura diz, Ele é o mesmo ainda. Você pode confiar nele, se um mar vermelho estiver à sua frente, Ele vai abrir. Se pragas vierem, Ele pode cessar. Se inimigos se levantarem, Ele para os inimigos. Ele tira eles do caminho. Ele faz você triunfar em meio às adversidades. Então, esta revelação que há e está brilhando sobre a terra hoje, ela chama você a crer no Cristo da Bíblia. A confiar que Ele é a resposta para tudo. E que mesmo que todo mundo esteja caótico, estando você em Cristo, você está sobre terreno sólido. Você está caminhando com uma visão à sua frente. Sem Cristo, estamos à deriva. Perdidos, como Judas escreve ali no seu livro, como estrelas errantes. Mas andando na luz, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, nos guia em toda a verdade. Aí eu volto a lembrar vocês, Salmo 119, que diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então veja que benefício há se andar na luz. Que benefício há de caminhar sobre a luz de uma revelação? Ele diz, olha, esta revelação, esta luz que tem um brilho diferente de tudo, ela está declarando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E em sua grandiosa e magnífica beleza e poder, de um corpo celestial que foi enviado na forma de Espírito Santo, nesses últimos dias para a igreja, para declarar seu poder de ressurreição. E é para sempre uma luz eterna que agora existe entre os seus crentes. Essa luz continua guiando. Talvez você pense, bom, foi somente nos dias de Jesus? Essa luz foi apenas aquela que correu os céus e indicou o caminho para os magos? Essa luz é apenas a história de Jesus, do seu nascimento até o seu sepultamento, ressurreição e ascensão aos céus, não. Ele enviou para nós um consolador que nos guiaria em toda a verdade. Guiaria a minha vida e a sua no meio de densas trevas, de problemas, de dificuldades, de vícios, sabe? De discussões, de brigas, de invejas, de ciúme. No meio de todo este mar tempestuoso, haveria alguém guiando eu e você. Haveria uma luz para indicar o caminho. Irmão, e como é bom quando você consegue discernir qual é a verdadeira luz de Deus para este tempo final. Ela é forte, ela é como um farol, sabe? Que não cessa, não deixa de dar a sua luz, a sua contribuição. Não deixa de ocupar o seu papel como guia. Tenho dito aqui nos últimos dias que pessoas têm recorrido ao financeiro apenas acreditando que se alcançar um certo nível, um certo status de vida, então aquilo vai resolver por completo todos os seus problemas. Ora, é lógico que o dinheiro tem a sua contribuição na vida social, é inegável isso, mas ter somente uma alta quantia, sem alguém para te guiar dentro deste novo mundo que você vai entrar de pessoas diferentes, de uma vida diferente, abastada de bens, se não houver um Cristo ali para guiar a tua mente, você se perde. Se perde em amizades erradas, se perde em oportunidades muito fáceis de negócios que vão aparecendo, quando na verdade estão ali burlando leis, estão ali contrariando orientações bíblicas, e você, se não tiver alguém para te guiar, não tiver uma revelação, não tiver o Espírito Santo para te guiar, você terminará perdido, desorientado, com dinheiro, mas sem saber para onde ir, com dinheiro, mas totalmente perdido, desorientado, tendo que recorrer a vícios e coisas, e vidas cada vez mais mergulhadas no caos, para tentar achar um motivo. Pode prestar atenção aqui numa coisa que não é errado, não é uma coisa rara, não é uma coisa comum você encontrar pessoas com muito boa condição de vida, e atoladas em vícios, atoladas em problemas, em drogas, porque não sabem como se conduzir naquela fase da vida em questão. Em todas elas, na pobreza, na abastância, tendo muito, tendo pouco, você precisará da luz do Espírito Santo com você. Caso contrário, você ainda estará perdido, ainda te faltará alguma coisa, vai ter o melhor carro do ano, a casa mais desejada da cidade, o emprego mais valioso da cidade, vai ser um mega empresário, mas ainda vai te faltar uma orientação. Esta você não compra, esta você não consegue comprar com dinheiro, com amizades, amizades com isso ou aquilo, isto você tem que ter, receber do próprio Deus, buscar isso, Senhor, eu não posso caminhar sozinho, eu nunca vou encontrar para mim, sossego sozinho aqui, eu preciso que o Senhor me ajude. quando você se rende a Ele, Ele toma o controle sobre você, Ele te guia para fora dessas tempestades, desses caos, desse sofrimento que a vida humana aqui embaixo, tanto proporciona. Ele diz, é lá quando eles permaneciam fascinados, um não podia falar do outro, pois a glória desta luz, os tinha fascinado, eles andando ali, vendo aquela luz do Evangelho, pairando sobre eles, guiando eles, até ali, aquela manjedoura, guiando eles até aquele lugar, talvez não conseguiam nem dizer nada, vendo o fascínio daquilo, vendo aonde aquela luz, o estava levando, e como ela parou exatamente, aonde o Messias estava. Vou dizer para você uma coisa, o irmão Brana disse assim, olha, como é hoje também, quando um homem que nunca conheceu, o poder dele, de Deus, nunca soube que, ele podia dar uma nova luz, e dar uma nova esperança, quando ele caminha na presença, da divina pessoa de Cristo, com uma fé que mantém, que o mantém fascinado, com a sua majestade. A hora que você conseguir ver, o Deus da Bíblia, haverá um fascínio nos seus olhos, um brilho diferente. Eu gosto sempre de dizer aos irmãos aqui, que o nosso trato, o nosso comportamento, o nosso relacionamento com Cristo, deve ser como de um namorado, e uma namorada, que quando eles se encontram, se veem, os olhos brilham, sabe, há uma certa alegria, há um certo sentimento, tão grande ali, que todo o corpo declara, que um quer estar perto do outro, é assim que deve ser, o meu comportamento, e o seu com Cristo, é assim que é, quando um homem, encontra-se realmente com Cristo, sabe, é mais além, ele diz assim, olha, não é como caminhar, para um altar, e dar a mão, para um ministro, não é, tão pouco como entrar, num tanque, para ser batizado, ou então ficar ali, até ser aspergido, mas é entrar, numa luz, que você nunca presenciou antes, nada nesse mundo, se compara, a uma experiência, com Deus, sei que muitas pessoas, que pendem ao caminho, das drogas, e dos vícios, faz isso, buscando uma nova experiência, buscando um certo, uma certa alegria, para então, dar sentido, a sua vida, mas eu estou convidando você, a experimentar, o Cristo da Bíblia, que é uma experiência, muito maior, do que tudo, essas coisas do mundo, de vícios, de drogas, elas passam, o efeito disso, termina, em um dano irreversível, a tua saúde, vai se criando, dentro de você, mas é diferente, quando você encontra, com o Cristo da Cruz, não, não há danos, para o teu físico, não há danos, para a tua alma, há na verdade, o oposto disso, há benefícios, andar na luz do Evangelho, traz benefícios, para você, livra você, de enroscos, livra você, de problemas, livra você, de dificuldades, aponta para você, um caminho, mais excelente, eu gostaria, de perguntar, para você, que talvez, esteja agora, vivendo uma fase, caótica, na sua vida, você não gostaria, de estar, andando em um caminho, diferente, você não gostaria, de ter, ou estar, vivendo agora, uma experiência, diferente, na sua vida, de ter, talvez, um lar, diferente, olha, quem pode, te ajudar, nesta hora, se não Jesus Cristo, qual é a luz, que pode brilhar, aí na tua casa, talvez, você sinta, assim, um clima, tão pesado, sabe, pastor, não tenho mais, ali, uma amizade, com meu marido, com meus filhos, a coisa, anda tão estranha, dentro de casa, eu vou convidar, você, a trazer Jesus, para dentro da sua casa, sabe, é procurar uma ajuda, ir a uma igreja, dobrar os seus joelhos ali, e com sinceridade dizer, Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu preciso que o Senhor me guie, daqui para frente, todas as minhas forças, tudo que eu podia fazer, eu fiz, tudo que estava ao meu alcance, eu fiz, tudo que eu podia tentar fazer, eu tentei, mas eu preciso da tua ajuda agora, se você se humilhar, na presença de Deus, irmão, ele vai vir ao teu encontro, ele não esquece, daqueles que o buscam, ele não rejeita, a oração de ninguém, por favor, traga esta luz do evangelho, me desculpe, traga esta luz do evangelho, para dentro da sua casa, não fique em trevas, não fique perdido, não, ele pode te ajudar, ele diz, é isto, esta experiência, é entrar numa luz, que você nunca presenciou antes, é uma âncora, de fé divina, que chama qualquer coisa, contrária a palavra, como se não fosse, você não vai querer saber, de nada mais, que te conduz a perdição, quando você provar de Cristo, ora, a velha vida, perde todo o sentido, mas sabe pastor, eu não sei se, se daria certo, não, porque eu gosto tanto disso, eu gosto tanto daquilo, eu amo isto, eu amo aquilo, eu estou muito apegado ao mundo, mas se você se encontrar, uma vez com ele, e provar do amor de Deus, essas coisas, perdem valor para você, perdem o sentido para você, você vai entender, o que é realmente, uma vida cristã, você talvez até pense isso, disse isso aqui esta semana, ah, por que os crentes vão tanto à igreja, por que esse povo, continua indo à igreja, é porque eles provaram, de algo verdadeiro, você hoje, acha que a sua vida é feliz, porque o seu time está bem, porque o seu filme preferido, está vindo aí, porque as novelas, estão legais, aí na televisão, e você acha que isto, é felicidade, mas o dia que você, encontrar com Cristo, você vai ver, que você vivia assim, sabe, uma migalhinha, de prazer momentâneo, passageiro, ora bom, ora ruim, ora, trazia nervoso, ora um pouquinho, de alegria, transtorno para você, mas quando você encontrar com Cristo, ah, você nunca mais vai querer tais coisas, ele diz assim, olha, é isto, ele chama qualquer coisa contrária, a palavra como se não fosse, isto vai introduzir, esta nova luz, vai introduzir uma nova vida, vai dar esperança ao moribundo, vai dar coragem ao fraco, dá cura ao doente, dá bênçãos, aos desfavorecidos, e quão maravilhoso é, dar um passo, para dentro da luz, de sua presença, como isto é maravilhoso, não é um mito, não é algo fantasioso, místico, não, não, é algo real, tampouco é algo, não é um mito, tampouco é algo, que alguém carnalmente, em sua mente, delineou, criou, não, não, é entrar diretamente, na presença do rei da glória, nessa eterna, a luz do Deus vivo, uma vez adentro, nenhuma outra luz, neste mundo, nessa sociedade, entretenimento, nada mais, vai te prender, como te prendia antes, não, não, você é um homem livre agora, você vai entender, o que é realmente, a felicidade, o que é realmente, a paz, o que é realmente, uma vida de sucesso, você está achando, que vida de sucesso, é a casa, no condomínio, mais rico da cidade, você acha, que a vida de sucesso, é escalar, os patamares, aí do teu serviço, em chegar lá em cima, no topo, dizer para a família, olha, eu venci, vocês não, você acha que isto é, é escalar, é isto, é o topo da sua vida, isso é uma vida bem sucedida, não, não, pode ser aos padrões humanos, mas aqui, nos padrões celestiais, nos padrões divinos, a vida bem sucedida, é aquela que obedece a palavra, que se rende as escrituras, que deixa a luz de Deus guiar, e eu espero, que dentro deste padrão, você tenha uma vida bem sucedida, que você deixe a luz do evangelho, brilhe profundamente, no seu coração, não vá conduzido, pelos seus desejos, não vá conduzido, pelas suas ideias, pelas suas filosofias, pelas suas vaidades pessoais, mas deixe Cristo dirigir a sua vida, deixe, isso não vai fazer falta de nada não, ah, mas eu não posso abrir mão disso, vai me fazer grande falta, não vai, Cristo é suficientemente capaz, de preencher todo o vazio da nossa vida, todo o vazio, tudo aquilo que você hoje considera assim, como algo ali prendendo, Cristo tem como te libertar disso, se você tão somente se inclinar a Ele, sabe, ir ao teu quarto, dizer Senhor, eu errei demais, eu errei demais, sabe, não tenha vergonha de conversar com Deus, Senhor, eu errei demais, eu falhei nisso, eu não queria falhar, eu errei aqui, não queria errar, pode o Senhor me perdoar, e você vai entender o que é entrar nesta luz, Ele está aqui para te ajudar, meu irmão, creia nisso de todo o seu coração, vamos orar, amado e eterno Deus, obrigado Senhor, por este tempo, por estes minutos, obrigado por nos dar essa orientação hoje, obrigado por nos mostrar, como importante é andar na tua luz, Senhor, pois nela, ó Deus, depois de ouvir isso, nós não queremos sair desta luz, não queremos caminhar em uma outra coisa, a não ser em tua palavra, ajuda-nos, eu te peço, cura os que estão enfermos, Senhor, sara os que estão agora oprimidos, aflitos, angustiados, dê ó Deus a eles o livramento de tais pensamentos, e ancore eles no evangelho da graça, Senhor, eu peço que cada lar, cada casa, cada família que nos ouve, seja ricamente abençoado, e onde esta voz chegar, possa trazer bênçãos a estes que ouvem, Senhor, que a palavra do Senhor ajude, e que eles possam ir a estas igrejas, possam ir, ó Deus, a casa do Senhor, e ser assim abençoados, em nome de Jesus, eu peço isto a ti, Senhor, amém, Jesus, amém.